Bom dia, a paz de Jesus. Iniciamos mais um ano e com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu convido você a meditar hoje o Evangelho. E o Evangelho inicia dizendo que Jesus saiu de novo para a beira do mar. E toda a multidão ia até Ele e Ele os ensinava. Você já parou para pensar que Jesus vai até você e deseja te ensinar a conhecê-Lo, ensinar as maravilhas que há no seu coração, as maravilhas e as riquezas que existem entre o relacionamento dEle com o Pai, com o Espírito. Sim, eu convido você neste ano a poder conhecer mais o coração de Jesus. E a conhecer e mergulhar neste grande mistério de seguimento a Jesus Cristo. Porque o Evangelho vai nos dizer que onde Jesus passava, Ele chamava aqueles que estavam no caminho. E assim Ele faz com Levi, filho de Alfeu, que estava sentado junto à barca de impostos. E lhe diz, segue-me. Também a você Jesus faz esse convite. Segue-me você, sim, você que ouve hoje o Evangelho. Você que está à beira do caminho, fazendo o que você está fazendo na sua vida. Sentindo aquilo que você possa estar sentindo. É esse mesmo Jesus, que conhecendo o teu coração profundamente, deseja participar da sua vida. E o Evangelho termina nos dizendo que Jesus veio para os pecadores, para os enfermos. Então, nenhum de nós escapa a essa busca de Jesus pelo ser humano. Nenhum de nós escapa desse chamado. Segue-me você, sim, você que está aí. Segue-me e me encontrarei-se. Assim diz o Senhor ao nosso coração, ao seu e ao meu. Perseveremos até o fim, digamos sim, e encontraremos assim o reino dos céus. E poderemos descansar no coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom ano para você, mergulhado nas maravilhas do coração de Jesus.